Daqui a pouquinho, porque Paulo Miller tem o balanção geral, o último número divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. O que você tem de mais factual, mais atual com relação aos bloqueios aqui em Santa Catarina, Paulo Miller? Muito bom dia pra você. Oi, Márcio, muito bom dia pra você, pra quem tá cedinho com a gente. De acordo com o último relatório que foi divulgado agora cedinho, viu? Às 6 horas da manhã, pela Polícia Rodoviária Federal, nós temos aqui em Santa Catarina ainda 29 pontos de bloqueios. Bloqueios parciais ou bloqueios ainda totais de rodovias federais. Santa Catarina é a unidade da federação, é o estado com o maior número de bloqueios nas rodovias federais neste momento, de acordo com a própria Polícia Rodoviária Federal. Informação que foi divulgada pela corporação. Vamos colocar aí na tela, então, pra quem vai pegar a estrada aí, ou tá pensando em pegar a estrada, pra se programar, pra entender como que tá a situação nesse momento. A gente começa pela BR-101, viu, Márcia? BR-101, o que que nós temos de bloqueio de acordo com esse último balanço? Só reforçando, viu, gente? Esses números, esses bloqueios, eles podem mudar a qualquer momento. Isso porque há uma força-tarefa da própria Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, pra poder fazer a desobstrução das rodovias, né? Seguindo as determinações judiciais. Então, nesse momento aqui, o que nós temos é isso aqui, tá? Das seis horas da manhã. Então, BR-101, Garuva, quilômetro seis, bloqueio total nos dois sentidos das rodovias. Em Joinville, na BR-101, no quilômetro vinte e cinco, bloqueio total, mas no sentido norte. A pista, sentido sul, tá liberada. Balneário Camboriú, no quilômetro cento e quarenta, bloqueio parcial no sentido sul da rodovia. Araranguá, quilômetro, ali acho que o quilômetro tá errado, mas é o quilômetro quatrocentos e dezenove, se eu não me engano, tá? É, bloqueio parcial, ambos os sentidos. Tá, tá errada ali essa informação, tá, Márcia Narte. Não é esse quilômetro ali, eu não vou precisar o quilômetro, mas não é. Mas na região de Araranguá, tem um bloqueio parcial nos dois sentidos. Santa Rosa do Sul, no quilômetro quatrocentos e quarenta e cinco, tem um bloqueio parcial nos dois sentidos da rodovia. BR-116 agora. Em Mafra, no quilômetro sete, bloqueio total nos dois sentidos da rodovia. No quilômetro cento e vinte, em Santa Cecília, bloqueio parcial nos dois sentidos. A mesma situação no quilômetro cento e trinta e oito e cento e quarenta e oito. Então, a gente tem três bloqueios na região de Santa Cecília, na BR-116, bloqueios parciais nos dois sentidos da rodovia. BR-153, no quilômetro onze ponto cinco, em Água Doce, bloqueio parcial nos dois sentidos. Em Irani, no quilômetro sessenta e seis, bloqueio parcial nos dois sentidos. Em Concórdia, no quilômetro noventa e sete, bloqueio parcial também nos dois sentidos. BR-158, no quilômetro cento e trinta e nove, em Palmitos, bloqueio total nos dois sentidos. Na BR-280, a gente lembra que a BR-280 está sendo duplicada também, então já há um problema de obras por conta da duplicação. Então, tem também esses bloqueios aqui. Em Corupá, não tem obra de duplicação, mas tem bloqueio. Quilômetro oitenta, bloqueio parcial nos dois sentidos. Canoinhas também não tem duplicação, mas tem bloqueio parcial nos dois sentidos. Quilômetro dois, três, um. Em Porto União, no quilômetro trezentos e seis, bloqueio total nos dois sentidos. Também não tem duplicação. São Francisco do Sul, ali, a região do Porto, tem a duplicação ali nessa região, então tem obras por ali também. E tem esse bloqueio parcial no quilômetro quatro, bloqueio parcial nos dois sentidos da rodovia. BR-282, Chapecó, quilômetro quinhentos e trinta e cinco, também bloqueio total nos dois sentidos. Em Chaxim, quilômetro quinhentos e vinte, bloqueio total nos dois sentidos. Agora, BR-470, no Vale e Alto Vale Itajaí. Navegantes, quilômetro sete, bloqueio parcial nos dois sentidos. Gaspar, quilômetro trinta e cinco, também parcial em ambos os sentidos. Blumenau, quilômetro quarenta e seis, bloqueio parcial em ambos os sentidos. Pomerode, quilômetro cinquenta e sete, bloqueio total nos dois sentidos. Indaial, quilômetro sessenta e sete, bloqueio total nos dois sentidos. Ascurra, no quilômetro 89.2, bloqueio parcial nos dois sentidos. Rio do Sul, quilômetro 139, bloqueio total nos dois sentidos. Agronômica, quilômetro 247, bloqueio total nos dois sentidos. Trombudo Central, no quilômetro 158, bloqueio total nos dois sentidos. E Impouso Redondo, no quilômetro 173, bloqueio total nos dois sentidos da rodovia na BR-470. Então, essa é a última atualização passada pela Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais de Santa Catarina. Já nas rodovias estaduais, viu, Márcia, para o telespectador também entender, não há mais bloqueios de acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual. 60 pontos foram desbloqueados pela corporação. De acordo com a corporação, em todos os pontos que foram desbloqueados, não foi preciso usar a força policial e houve negociação. O comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, que acompanhou essas negociações e o trabalho também da Polícia Militar Rodoviária Estadual, falou sobre o desbloqueio nas rodovias estaduais. Vamos ouvir. A Polícia Militar informa que, neste momento, não há nenhum ponto, nenhum bloqueio em rodovias estaduais, sejam eles parciais ou totais. Esse trabalho começou desde a manhã de ontem, onde nossos policiais militares rodoviários iniciaram uma negociação com os manifestantes, conseguindo êxito nos 60 bloqueios que nós tínhamos registrados ontem. É um trabalho exaustivo que, sem o uso da força policial, nós conseguimos fazer a liberação desses locais, permitindo que a fluidez voltasse à sua normalidade. Uma outra só informação de trânsito, viu, Márcia? Para quem está aqui na região de Florianópolis, Rio, ali perto do 63º BI, uma das faixas ali, a faixa da esquerda, ali está interditada ainda. Então, quem está ali no bairro Estreito, que é uma das ruas principais do bairro Estreito, a faixa da esquerda continua interditada. De acordo com a Guarda Municipal, em torno de 15 pessoas estão ali na frente ainda do Exército, fazendo a manifestação. Ontem, ali, houve bastante aglomeração de pessoas fazendo a manifestação ali, de forma pacífica ali, mas a rua foi fechada ontem ali. Não está bloqueada totalmente, mas tem a faixa da esquerda ali que está interditada. Então, essa é a situação para quem está saindo de casa nesse momento aí. E se informar antes, né, Márcia? Porque senão pode enfrentar algum problema aí e pode também demorar um pouco mais para chegar no destino. Márcia. Com certeza, Paulo Miller. Ontem, durante todo o dia, as pessoas ficaram nos procurando, né, Paulo Miller? Até te agradeço. As pessoas mandavam mensagens para mim, eu mandava para o Paulo Miller, as pessoas querendo saber, pode pegar a estrada, não pode pegar a estrada, quero ir para Joinville, quero ir para Pissarras. A orientação é evitar pegar a estrada por enquanto. E se for pegar a estrada, checar e conferir aí o balanço da Polícia Rodoviária Federal. Esse balanço que o Paulo dividiu com a gente foi o último, divulgado agora pouquinho, seis e pouco da manhã, 29 pontos. E só reforçando a informação, Paulo Miller, você chamou a atenção que a gente tinha um errinho ali na arte. Quando a gente falava do quilômetro, a gente colocou 3419, 3419, não é, né, gente? É o quilômetro 419 da BR-101 na altura de Araranguá. Ali também tem um bloqueio nesse momento para trazer a informação bem corretinha para vocês que nos acompanham. Paulo Miller, então, trouxe os 29 pontos, alguns nos dois sentidos, alguns parcial. Mas, enfim, ao longo aqui da nossa edição, a gente vai atualizando para vocês. É isso.